O Departamento Municipal de Esportes, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, está desenvolvendo as finais do Campeonato Municipal de Futebol 7-2023. Nas oitavas de final da décima rodada que ocorre nesta noite, na Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, enfrentam-se no campo A, primeira partida, os largados versus Cristo Rei. Segunda partida, os Moraes versus Liverpool. Campo B, primeira partida, América versus Osguri da Vila. E segunda partida, Ajax versus Independiente. As quartas de final acontece no dia 4 de junho, na Cera Auriverde. A partir das duas horas, onde as equipes já classificadas, EV Esportes, São Carlos, Vasco da Gama e Operário FC, enfrentam os vencedores das partidas desta sexta-feira. De acordo com o coordenador de esportes, Alexandre Vieira de Oliveira, a grande final está prevista para o dia 11 de junho, ainda sem local definido.